No Windows é possível manter um padrão na visualização dos arquivos em todos os diretórios. O problema é que nem sempre essas configurações são mantidas por muito tempo, pois qualquer atualização dos arquivos do sistema faz com que a personalização seja perdida. Uma forma de resolver isso é substituir o Explorer padrão do Windows. Um dos mais utilizados é o Explorer++, famoso pela praticidade e interface simples. Personalizar a visualização no Explorer++ é bem fácil. Primeiro clique no menu Tools e escolha a opção Options. Aguarde alguns instantes até as configurações carregarem. O próximo passo é acessar a guia Default Settings. Em Default View, você pode marcar a forma de visualização padrão dos arquivos e diretórios. As opções são thumbnails, miniaturas, tiles lado a lado, icons, ícones, list, lista, details, detalhes e small icons, ícones pequenos. Depois de selecionar o modo de exibição desejado, você ainda pode escolher se deseja exibir ou não os arquivos ocultos do sistema, Show Hidden Files, se os arquivos devem ser agrupados ou não, Show in Groups, ou ainda se os itens devem ser organizados automaticamente, Auto Arrange. As configurações serão utilizadas como padrão do Explorer++, ou seja, qualquer aba ou janela do Explorer++ que você abrir, terá o mesmo estilo de visualização dos arquivos e pastas. Depois de marcar os itens desejados, é só clicar em Apply para aplicar e depois em OK. Pronto! Agora os documentos são mostrados da mesma forma em qualquer diretório acessado dentro do Explorer++. Curta essas dicas e até nosso próximo vídeo! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal! Não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal!